E aí rapaziada, boa pra nós, tamo iniciando pra mais um videozão, certo? Acabei de retirar um pedido aqui Hoje o bagulho é o seguinte rapaziada, hoje nós tá nas entregas do iFood, certo? Dá atenção, deixa eu puxar na selfie aqui pra ver se vai Ó, tá com a mochilinha do iFood aqui hoje, certo rapaziada? Vai acompanhando nós, mais um episódio da nossa série GTA V Vida Real E se liga só família, nós tá logo de 9 e 9 hoje, hein? Colocou essa moto aqui nas pistas, se liga só Sem retrovisor, sem placa Daquele jeito, né mano, desacato total 9 e 9 montado aí, 160 Vambora rapaziada, vamos fazer essa entrega Acabei de pegar um pedido aqui Vou passar ali no poço só pra colocar um Um gás na motinha E aí nós já vai pra entrega Demorou? Então enquanto isso, mano, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, fortalece nós Deixa seu comentário aí que é muito importante, demorou? E é isso rapaziada Ó mano, o painel da moto tá zoado, tá ligado? Aí o ponteiro tá marcando fora, mano Tá entrando pra dentro do painel, tá ligado? Não repara nisso não, mano Fora isso a moto tá zera Dá atenção família Logo, e tá nova demais, hein? É isso, colocar pelo menos uns vintão de gás aqui e já volto com seis, hein? Tamo junto Partiu rapaziada, vambora Vamos fazer a entreguinha Entreguinha lá embaixo Acabei de pegar o pedido aqui no... No mercadinho ali Vambora rapaziada Acompanhando, filho Nós tá de nove em nove Nós vai tumultuar tudão, hein? E aí, vou passar, hein, mano Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou? Oxi Vambora rapaziada Acompanha E aqui tá andando, hein, família A motinha aqui tá decolando, filho Não tá nem andando O baguinho tá decolando, tá ligado? Vambora Entreguei lá embaixo, mano Lá perto dos quebradinhos ali Dos grove Rapidinho faço essa Esperar o aplicativo tocar na próxima aí E aí, né? Já vai fazer mais uma, né? Vamos fazer a entreguinha hoje, rapaziada Nem sei quantas entregas eu vou fazer hoje, mano Tô gravando aí Vamos ver no que que dá, né? Olha, não vou nem empinar, mano Tô com o pedido do cliente aqui Aí é osso, né, mano? Ficar empinando Ficar empinando aí não é legal, mano Aí vai, zoa Nós já estamos chegando já Olhei o endereço Eu conheço aqui, tá ligado, rapaziada? As entregas que tá saindo é tudo perto Já fiz umas entregas mais cedo Ah, é isso Vambora O que é? A gente tem que entrar no beco, mano É principalmente nessas casas aqui, rapaziada É por aqui mesmo Cadê? Tem que atravessar outra vielinha? É, ali, ó É nesse tipo um condomínio Tá ligado, rapaziada? Já volto aí, família Vou fazer a entrega aqui Já volto com vocês Demorou? Tamo junto Partiu, rapaziada Entreguinha feita Vamos ver se o aplicativo toca aí, né? Pra gente fazer a próxima Vamos ver se o aplicativo toca Tá ligado, rapaziada? Pra fazer a próxima E é isso Vou parar aqui na praça, mano Que tem um restaurante aqui do lado Tá ligado? Geralmente sai vários pedidos Então já vou ficar por aqui, né? Vai que toca um e é logo esse restaurante aqui, ó Aqui, ó Chihuahua na hot dog Malgo assim Já volto, né? Com vocês Tamo junto Aí, rapaziada Tocou? Falei pra vocês Só foi eu desligar a câmera, mano Tocou e o endereço é lá em cima Então vamos nós subir de novo Isso aqui é tipo uma mansão ali, tá ligado? Já peguei os pedidos Tá aqui na bolsa Vambora, fi 9-9 é que vive, moleque Ó Só os de embreagem, ó Vai segurando, rapaziada É desses que vocês gostam, né? Quando manda man Danos puro Vamos bagar nesse sentido aqui, ó Logo na mansãozinha ali do Matarazzo Fazer a entrega a milhão, fi O bom da 9-9 aqui, ó Que o bagulho anda e não bebe nada, rapaziada Aqueles vintão lá tá vivendo O bagulho tava na reserva Coloquei vintão Aqueles vintão já deu uma aliviada na moto Agora o bagulho tá redondinho Já tamo chegando aqui já no endereço, tá ligado? Ó Se liga só, rapaziada A mansãozinha Chique do bacanizado Aí, ó É isso aí Tem que deixar a moto aqui Tem que bater lá na porta, lá, rapaziada Não adianta buzinar, não Que o povo não escuta, não Só campainha Vamos lá, partiu Vambora, finalizei essa Já tocou outra Já vamos buscar Enquanto isso, vamos dar uns grauzinhos, né? Vai segurando, rapaziada 99 tá vivendo, pai Vai ligar até os pisca-alerta da motinha Aí, falar pra vocês Aqui é zero de verdade, hein, mano Moleque ali montou o bagulho que É impecável, filho Ninguém reconhece a motinha Ó Daquele jeito brasileiro Então, a entrega que tocou, mano É nesse restaurante que tá aqui em cima Já vamos lá, né? Tirar o pedido Já foi o que eu acho que é umas Duas entregas Com essa aqui que eu vou pegar Vai ser a terceira, né? É isso mesmo É que as entregas assim no iFood, rapaziada É meio complicado Que demora pra tocar, né? O aplicativo Aí é osso, né? Aqui, ó Chegamos Nesse restaurante aqui Fazer um gato aqui, né? Aí, ó Cadê, rapaziada? Já volto, hein, mano? Vou tirar o pedido aqui Nós já vai pras pistas Vambora que é sentido praia, moleque Agora é praio Vambora Ó Toma Nossa, a moto deu até uma bambiada ali, hein? Ave Maria Você é louco, mano Descer essa rua aqui E não mandar um corte Já não Já não fica legal o dia Tem que descer aquela rua ali E mandar um corte, então, rapaziada Bem naquela ondulação Que eu mandei mandando Tá ligado? Ali é o puro, fi Pra fazer uma barulhada Vambora, moleque Vambora que agora é sentido praia Daí eu vou gravar Acho que só mais uma entrega, mano Eu vou ficar de boa, entendeu? Ver se tá com umas entregas pra longe Mas só que aí eu não vou gravar não Certo, rapaziada? Só vou filmar essas entreguinhas aqui mesmo Vambora Já vou brincar Ixi, olha Não, aqui é sem saída Já em brincar ali no lugar sem saída, hein? Boqueta Na próxima ali, ó Tô moscando Ó Só os reduzidão, fi Vocês gostam Toma, ó Gosto de embreagem Aqui, ó Opa É aqui É Vem na pousada aqui, ó Já volto, família Vou achar a entrada aqui Já volto aqui Aí, família Ó, já era, fi Última entrega da noite Entregar umas bebidas ali 8h13, ó Ó, já tá começando até a escurecer Aqui demora pra caramba Pra escurecer Ó, os caras passam logo Num bonde ali de moto Os carinha passando um bonde ali Monstro, hein? É, fi Última entreguinha Já era Ainda vai descansar Já vou descansar um pouquinho, né? Ver se toca mais algumas Mano, eu só vou parar agora, rapaziada Lá pra umas 10h 10h30, tá ligado? Que aí Dá pra fazer uma moedinha bacana E é isso, né, mano? Aí vai gerar um conteúdo da hora aí Mas é isso aqui que eu vou filmar pra vocês A última entrega, hein? Vai ser lá em cima Já vamos acelerar o bode Mandar mandando, hein, rapaziada Se liga, hein Toma É, daquele jeitão, hein, rapaziada Vou finalizar essa entrega logo, mano Tá agoniado Precisa ir no banheiro também Apertadão Vambora, ainda bem que aqui do lado Já estamos até chegando Pra finalizar isso aqui Hoje o dia foi correria, hein, rapaziada Ainda bem que essa motinha aqui salvou Os vintão tá aí, ó Desde cedo, filho Tinha reserva E os vintão que eu coloquei, né, mano? O bode tá vivendo Já era, tchau Deixa eu ver aqui qual que é Não, não Aqui, ó Aí, rapaziada É isso, hein, mano? Finalizando Deixa eu parar a motinha aqui Pra não finalizar o videozão É isso Hoje a 99 viveu demais aí Nas entreguinhas Na minha mão aí viveu Pra caramba E é isso, né, rapaziada Se vocês quiserem mais vídeos assim Pode comentar que eu vou tá trazendo Demorou? Gostaram da moto? Comenta aí abaixo pra eu não tá sabendo Se você gostou ou não Beleza? E é isso Forte abraço aí Tamo junto Até a próxima Valeu, falou e fui Tô meca Bitch fica me ligando Ai set Cabejado brilha no meu Rolex Ela gosta do par porque eu tô mó breque E você gostou?